Olá, boa tarde, meu nome é Camila, comissária líder deste voo, em nome do comandante Marcelo desta tripulação, apresento as boas-vindas a modo do nosso A320 Mel, com destino a conflito e demais conexões, já fechamos as fotos, então peço por gentileza que todos os equipamentos e os elevados estejam em modo avião. Então peço que aproveite sua cinta de segurança, coloque o encosto da sua poltrona na condição vertical, feche, traje sua lezinha e abra a piscina da canela, como responsáveis por sua segurança e conforto durante toda a viagem, peço sua atenção aos procedimentos que apresentaremos a seguir, muito obrigada e um ótimo voo a todos. Para afivelar o seu cinto de segurança, encaixe a extremidade e ajuste o puxando a tira, para soltá-lo, levante a face externa da fivela. Luzes finalizadoras no piso e no teto indicaram o caminho para a saída de emergência, que estão assim localizadas, duas portas à frente, quatro janelas sobre as asas e duas portas atrás. Localize a saída mais próxima, lembrando que ela poderá estar atrás de você. Se for necessário uma vocação de emergência, deixe para trás todos os seus pertences. Em caso de despressurização, máscaras para oxigênio cairão no compartimento acima do seu acento. Imediatamente puxe a máscara para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque a máscara sobre a boca e nariz. E fixe-se com a tirelástica somente para achar auxílio após ter custado a sua. Seu posto de emergência ou nariz, utilize o acento de sua poltrona que é flutuante. Retire-o e leve-o para fora da aeronave. Essa e outras informações importantes são cartão com instruções de segurança, bolsa poltrona à sua frente. Quintos de sobrevivência estão disponíveis nas partes dianteira e traseira da aeronave. É importante que você leia o cartão de segurança e faça a decolagem. Em caso de emergência, siga rigorosamente todas as instruções dos tripulantes. E aí E aí Foi a parte que eu não vi. Muito legal. Esse é aquele negócio que a gente põe no vidro do carro para segurar ele, né? Só tive que tirar ele e inverter a posição. Como o carro é assim, ela é feita para... Aliás, o carro é assim. Eu tive que tirar ele e inverter. Porque ele é feito para a rede. É isso aqui, não. Muito legal. Está ótimo. O carro é feito para a rede. Não tem que gravar, né? Não tem que gravar, né? Não tem que gravar. Não tem que gravar. Não tem que gravar. Não tem que ficar. Não tem que gravar. Não tem que gravar. Não tem que gravar aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.